E olha gente, a nova lei dos faróis acesos nas rodovias está movimentando as autoelétricas, viu? Muitos motoristas buscam por um dispositivo que liga os faróis assim que o carro é ligado, assim que a gente dá a partida. Em Presidente Prudente, a procura teve um aumento de 20%. Se pra tudo nessa vida tem um jeito pra não tomar multa, vale apelar pra tecnologia. E a bola da vez é essa pecinha conhecida como relé, que garante os faróis acesos do carro assim que o condutor dá a partida. A instalação é rapidinha, em média meia hora e custa entre 60 e 80 reais. O dispositivo que é ligado na ignição do carro, né? Ele só vai ser acionado na hora que você liga a chave, não tem risco nenhum, porque é só com a chave ligada e o carro em movimento, né? Não corre risco de descarregar a bateria, nada. Que ele só vai funcionar com a chave do carro ligada. O aposentado Daniel não perdeu tempo. Depois que a lei que obriga a luz baixa acesa durante o dia nas estradas entrou em vigor, ele correu pra autoelétrica. O carro é pra utilidade. Minha esposa que usa, trabalha com o carro, então eu já fui uma segurança pra mim fazer pra ela, porque o risco é grande, né? Porque ela usa muito o carro pro trabalho. Então eu falei pro mecânico, já pode colocar, instalar. E o movimento nas autoelétricas aumentou bastante. Aqui mesmo são pelo menos seis instalações do dispositivo do farol todos os dias. Aumentou uns 20%, né? O movimento, né? E a tendência é aumentar mais ainda com a procura, né? Do equipamento. O dispositivo pode ser chamado também de anti-esquecimento, viu? Isso porque não é difícil a gente flagrar os veículos com o farol baixo apagado. E as multas, por conta disso, não param de crescer. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em apenas quatro dias, foram 12 mil autuações. Na região de Presidente Prudente, do dia 8 de julho, quando a lei passou a valer, até o dia 14, a Polícia Rodoviária Estadual multou quase 300 motoristas. A infração média corresponde a quatro pontos na carteira de habilitação, além da multa de R$ 85,00, que passará em novembro para R$ 130,00. Seu Arlindo não pensou duas vezes. Motorista de caminhão, todo dia na estrada, preferiu gastar um pouco agora, para não ter prejuízo maior depois. Esse dia mesmo lá em Rio Preto, eu carreguei, saí, cheguei perto da base, e aí que eu fui a lembrar de acender. Falei, vai, já quase que eu levo a multa também. O senhor que trabalha com isso, fica tomando multa e ponto na carteira? Ah, não dá, né? Você tem que evitar isso aí, né? É, o Nakato falou aí do número de atuações nos primeiros dias da fiscalização. Esse número só não é maior, por quê? A fiscalização não é feita durante todo o dia, porque se fosse o que tem de gente nas estradas e esquecendo o farol, eu viajei no fim de semana, passei por três rodovias, passei pela Washington Luiz, pela Marechal Rondon também, a gente observou muita, mas é muita gente mesmo se esquecendo do farol baixo aí durante o dia e faz uma diferença danada, né? Agora que a gente está vendo outras pessoas com o farol ligado, o trânsito fica muito mais seguro, vai fazer uma ultrapassada, você consegue ter certeza da distância que a pessoa está. Enfim, o povo chia um pouquinho no começo, torce um pouco o nariz, mas com certeza vai melhorar bastante. Lá atrás, quando criaram a obrigatoriedade do cinto de segurança, todo mundo chiou, mas hoje é automático, né? A gente entra e puxa o cinto para poder dirigir. A mesma coisa com o farol, gente. No começo, a mudança gera um transtorninho, mas depois acaba ficando meio mais fácil. Outro detalhe interessante, vai instalar esse dispositivo, tem que ficar bem atento, por quê? Principalmente em carros novos, que as montadoras aí dão aquele prazo de garantia um pouco maior, dois, três, cinco anos de garantia. Quando você instala dispositivos que tem aí o corte de fios para poder fazer a ligação, normalmente o carro perde a garantia da montadora. Então você vai instalar, checa certinho qual é o procedimento e se isso vai ser coberto ou não pela montadora do seu carro, combinado? Assim você consegue continuar com o carro na garantia e consegue evitar qualquer tipo de multa aí nas rodovias do nosso estado.